Coletânea Crente FM Music 92,1 Meus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar Vou me embrenhar Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro É tempo de amar É tempo de querer É tempo de viver É tempo de sentir prazer Por isso eu quero É tempo de amar Todo mundo! É tempo de querer Vai! É tempo de querer É tempo de sentir prazer O amor fora do tempo Só machuca sentimentos Ao capricho do prazer A mão amiga, amante, a moda antiga Diz que a vida não é ruim E espera acontecer Saber da vida é viver Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de amar É tempo de querer É tempo de viver É tempo de sentir prazer É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de viver É tempo de sentir prazer O amor fora do tempo Só machuca sentimento A capricho do prazer A mão amiga, amante, a moda antiga Diz que a vida não é ruim E espera acontecer Saber da vida é viver Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de viver É tempo de viver É tempo de sentir prazo Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de viver É tempo de viver É tempo de sentir prazo É tempo de amar É tempo de viver É tempo de viver É tempo de sentir prazo Por isso eu quero É tempo de amar Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrer pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade, dessa solidão Era tudo muito lindo com você aqui Se existia tal tristeza eu nem percebi Você foi tão de repente sem dizer adeus Me levou toda alegria e os carinhos seus Mas essa vida é uma festa, é um jogo Até chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui E não penso em parar por aqui Mas essa vida é uma festa, é um jogo Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me abenço em parar por aqui Só que o destino me chama de novo Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrer pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade, dessa solidão Era tudo muito lindo com você aqui Se existia tal tristeza eu nem percebi Você foi tão de repente sem dizer adeus Me levou toda alegria e os carinhos seus Mas se essa vida é uma festa, é um jogo Até chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Mas se essa vida é uma festa, é um jogo Até chorei ando você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Mas se essa vida é uma festa, é um jogo Até chorei ando você partir Até chorei ando você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo Eu nasci pra cantar com esse povo Olá, raça. Hoje o mundo cai Hoje o mundo cai Emisis do frio e agora faz Vamos correr no campo Rêver sinanda vamos sinanar Eu nasci pra cantar A semana eu criei Sete domingos pra te namorar Nunca mais chorar, 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 chorar E somente amar, amar, amar Pra que chorar? Nunca mais chorar, 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 chorar E somente amar, amar, amar E somente amar Acerte o passo no abraço que eu te dou A vida inteira te esperei contente Hoje o mundo cai, nem sinto o frio que lá fora faz Hoje o mundo cai, nem sinto o frio que lá fora faz Vamos correr no campo, reger ciranda, vamos cirandar Eta vida é essa, a vida é essa que eu quero te dar A semana eu criei Sete domingos pra te namorar A semana eu criei Sete domingos pra te namorar Nunca mais chorar, 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 chorar E somente amar, 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 somente amar Nunca mais chorar, 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 chorar Nunca mais chorar, 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 chorar Mas eu nem sei o seu nome Menina 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 Acho uma tremenda covardia eu gastar a poesia Menina 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 Está vivendo Está vivendo em mim a fantasia desse sonho de agonia Sofrido 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 Eu te imagino muito linda no meu quarto toda nua Querendo Sorrindo Dizendo Eu deixo o teu corpo Se apossar de mim Eu deixo o teu ego Fazer o que quer Meu bem é isso tudo Não pode ter fim Somos corpo e alma Pela mesma fé Eu deixo o teu corpo Se apossar de mim Eu deixo o teu ego Fazer o que quer Meu bem isso tudo Não pode ter fim Somos corpo e alma Pela mesma fé Agora estou lutando aqui comigo, estou desesperado Diante do espelho quase sempre estou amordaçado Será que eu mereço esse castigo de viver calado? Viver calado Fugindo de alguém que eu preciso aqui do meu lado Querendo, dizendo Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Somos corpo e alma pela mesma fé Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Somos corpo e alma pela mesma fé Daria tudo pra saber seu telefone Mas eu nem sei o seu nome Menina Menina Acho uma tremenda covardia eu gastar a poesia Menina Menina Está vivendo em mim a fantasia desse sonho de agonia Sofrido Sofrido Eu te imagino Eu te imagino muito linda no meu quarto toda nua Querendo, sorrindo, dizendo Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Somos corpo e alma pela mesma fé Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Somos corpo e alma pela mesma fé Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Somos corpo e alma pela mesma fé Eu deixo teu corpo sem a forçar de mim Eu deixo teu ego fazer o que quer Meu bem, isso tudo não pode ter fim Coletânea Grande FM Music Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela Foi chegando de mocinho Um cheirinho de futuro no ar E até se envolveu com jazz E foi ficando pra trás Que medo me deu Devagar se faz a prece Humildade está do lado do amor E deixou Que o mundo inteiro sonhasse E quando quis caminhou Está por cima outra vez Samba, corpo inteiro de verdade Não esconda a realidade Do amigo Julião Samba que caminha no progresso Vai dizendo sem receio Devagar também é pressa Foi chegando de mocinho Foi chegando de mocinho Um cheirinho de futuro no ar E até se envolveu com jazz E foi ficando pra trás Que medo que medo me deu Devagar se faz a prece Humildade está do lado do amor E deixou E deixou Que o mundo inteiro sonhasse E quando quis caminhou Está por cima outra vez Samba, companheiro de verdade Não esconda a realidade Do amigo Julião Samba que caminha no progresso Vai dizendo sem receio Vai dizendo sem receio Devagar também é pressa Vai meu samba, pula aí Samba, companheiro de verdade Não esconda a realidade Do amigo Julião Vai meu samba, segura Samba que caminha no progresso Samba que caminha no progresso Vai dizendo sem receio Devagar também é pressa Samba, companheiro de verdade Não esconda a realidade Não esconda a realidade Não esconda a realidade Do amigo Julião É o samba que caminha no progresso Samba que caminha no progresso Vai dizendo sem receio Devagar também é pressa Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Subi a serra, fui parar em Moritiba Só me lembrei da vida quando o dia clareou Como é gostoso o São João aqui em Riba Mas é lá embaixo que está o meu amor Subi a serra, fui parar em Moritiba Só me lembrei da vida quando o dia clareou Como é gostoso o São João aqui em Riba Mas é lá embaixo que está o meu amor Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Em Cruz das Almas vi a guerra de espada E a chuva não parava de molhar Minha emoção Em Maragogi Fui no forró em Cachoeira Meu Deus é bom demais Essa festa de São João Viva São João Viva São João do Carneirinho 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 A sua festa faz feliz meu coração Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Eu fui no forró em Cachoeira É brincadeira o São João de lá Dancei galope a noite inteira Em Cachoeira até o sol raiar Viva São João do Carneirinho Viva Viva São João Viva São João do Carneirinho A sua festa faz feliz meu coração Viva São João do Carneirinho Do Carneirinho Viva São João Viva São João do Carneirinho A sua festa faz feliz meu coração Viva São João do Carneirinho Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer, mas não vai dividir com ninguém Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer, se eu não penso em me deixar Ela devia saber, que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu toro, já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu toro, já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer, mas não vai dividir com ninguém Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa, que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer, se eu não penso em me deixar Ela devia saber, que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela, dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu toro, já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu toro, já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono, seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu toro, já falou que eu sou seu rei Você fez o meu sol brilhar mais uma vez O meu sonho claro você fez Voltar à luz do amor você fez O seu rumo se encontrar em mim Meu vazio preencheu enfim Abri meu coração pra te guardar Vem como quiser Sem se resguardar Você bem me quer Me aconchegar Faz como eu fiz Vem com todo o amor pra se perder Vem como quiser Sem se resguardar Você bem me quer Quer meu bem querer Deixa eu te amar Vem se aconchegar Me aconchegar Faz como eu fiz Vem com todo o amor pra se perder Ver no meu olhar É ver o amor amanhecer Ver no teu olhar É ter manhã no meu viver É a branca paz Que faz a dor adormecer Que faz a dor adormecer Um manto de prazer Pra te aquecer Vem como quiser Sem se resguardar Você bem me quer Meu bem querer Deixa eu te amar Vem se aconchegar Me aconchegar Faz como eu fiz Vem com todo o amor pra se perder Você fez O meu sol brilhar mais uma vez O meu sonho claro você fez Voltar à luz do amor a... Você fez Por quê? O seu rumo se encontrar em mim Meu vazio Meu vazio Preencheu Enfim Abrei meu coração pra te guardar Vem como quiser Sem se resguardar Você bem me quer Meu bem querer Deixa eu te amar Vem se aconchegar Me aconchegar Faz como eu fiz Vem com todo o amor pra se perder Vem com todo o amor pra se perder Vem como quiser Como quiser Sem se resguardar Você bem me quer Meu bem querer Deixa eu te amar Vem se aconchegar Me aconchegar Faz como eu fiz Vem com todo o amor pra se perder Coletânea Grande FM Preciso tanto te ninar num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o dengo te botar na minha Te fazer modinha desse meu cantar E dos seus olhos quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o romeiro nas suas andanças Que jamais se cansa de tanta emoção Ser o romeiro nas suas andanças Que jamais se cansa de tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que apronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho cais E você as envocações Que flutuam no meu sonhar Suas velas são as paixões Que meu vento quer balançar Nas proezas do coração O amor é que apronta mais O amor é que apronta mais Nesse mar feito de ilusão Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho cais E você as envocações E flutuam no meu sonhar Suas velas são as paixões Que meu vento quer balançar Nessa beleza tão fogueira ardente Como o sol nascente Vou me assanhar Pelo teu corpo passear Sem medo E no teu segredo Me emaranhar Deliciar teu cheiro Teu perfume Que docemente vem me seduzir E no abrigo do teu sentimento A todo momento A todo momento Quero me sentir E no abrigo do teu sentimento A todo momento Quero me sentir Nas proezas do coração O amor é que apronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho cais E você as envocações Que flutuam no meu sonhar Suas velas são as paixões Que meu vento quer balançar Preciso tanto te ninar num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que apronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho cais E você as envocações Que flutuam no meu sonhar Suas velas são as paixões Que meu vento quer balançar As proezas do coração O amor é que apronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o amor Eu sei que não sou dose pra ninguém beber O meu comportamento é um pensamento meu Mas minha condição não compromete a lei Eu hei de ser alguém, alguém que nunca sei Que bem que todo mundo é vida, tudo bem Querendo o seu amor, o amor de mais ninguém Espera amor, não vá na onda do jornal Tu sabes que eu te quero a beça Sem essa de querer chegar Espera amor, não vá na onda do jornal Tu sabes que eu te quero a beça Sem essa de querer chegar E leve sua vida como a vida é Chorar não resolveu problema de ninguém Queria te ver desfilando de azul Na nossa portela e um dia vai dar Mas tenta tomar pro meu barco correr Espere um pouquinho que o sol vai brilhar Espera amor, não vá na onda do jornal Tu sabes que eu te quero a beça Sem essa de querer chegar E agora, vamos lá, três, um Vai, 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 vai Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem, moro onde moro, moro. Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem, moro onde moro, moro. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá, meu passarinho me canta, a mais linda cantiga que há. Coisas lindas, vem do lado de lá, coisas lindas, vem do lado de lá, moro onde moro. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Uma casinha branca, no alto da serra, um coqueiro ao lado, um cachorro madro amarrado, um fogão de leira, todo fumaçado. É lá onde moro, moro onde moro, moro onde não passa ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro, moro onde moro, moro onde não mora ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro, moro onde moro, moro onde não mora ninguém, é lá onde moro. Moro onde moro, 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 moro onde moro. Ei, é hora de escola de sangra, lelê. Eu sou a criança na dança do meu lugar, é hora. Ei, é hora de escola de sangra, lelê. Eu sou a criança na dança do meu lugar, desço no invisível e manobra meu corpo, moro onde moro, moro onde moro onde moro, moro onde moro, moro onde moro. Eu sou a criança, lelê. Eu sou a criança, lelê. É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê Essa criança é a dança do meu lugar É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê Essa criança é a dança do meu lugar Dei um nó na tristeza e vou levantar poeira Tomara que os versos do refrão, não me venham com lágrimas Hoje eu não quero sofrer e nem chorar É, eu vou mudar e entrar nesse samba e dizer Que sou feito de festa, por isso meu peito não deve sofrer É, eu vou mudar e entrar nesse samba e dizer Que sou feito de festa, por isso meu peito não deve sofrer É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê Essa criança é a dança do meu lugar É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê É, eu sou criança na dança do meu lugar É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê Essa criança é a dança do meu lugar É a hora, ei, é a hora de escola de samba, bebê Se liga Se liga Se liga na minha retina Pois você me envolve e decanta a mania do meu dia-a-dia Sei Sei Um grande amor nunca termina Quem leva o pote traz água da mina Pra regar a saudade que o tempo deixou Sei Um grande amor nunca termina Quem leva o pote traz água da mina Quem leva o pote traz água da mina Pra regar a saudade que o tempo deixou Vou buscar o luar Vou buscar o luar Pra acender a noite que ficou no meu olhar Só você me inspira a vontade de amar Ah Não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Vem trazer a paz no meu peito Enfeita a minha paixão Então esse amor que chegou Esse amor que chegou Desse jeito Mora no meu coração Vou buscar o luar Vou luar Pra acender a noite que ficou no meu olhar Só você me inspira a vontade de amar Ai Não me faz tanta maldade Não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Vem trazer a paz No meu peito No meu peito Enfeita a minha paixão Esse amor que chegou Desse jeito Desse jeito Mora no meu coração Desse jeito Mora no meu coração Não me faz tanta maldade Não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Coletânea Grande FM Sinto no teu cheiro doce Nosso amor assim És o sumo da beleza Que guardou pra mim Somos a realidade De uma vida dura Somos uma brasa atente Que não desfigura Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Numa ansiedade louca A gente se envolver Sem querer que chegue A hora do amanhecer A hora do amanhecer Sem querer que chegue A hora do amanhecer A verdade é o corpo quente Tem a paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido De tanto se amar Virou mania Você te guardar em mim Virou mania Perder o juízo Ó flor Nessa emoção sem fim Virou mania Você te guardar em mim Perder o chupito, ó flor Nessa emoção sem fim Sinto no teu cheiro doce Nosso amor assim És o sumo da beleza Que guardou pra mim Somos a realidade De uma vida dura Somos uma brasa ardente Que não desfigura Quero te sentir de novo Ao chegar da rua Nosso ódio os nossos corpos O clarão da lua Quero te sentir de novo Ao chegar da rua Nosso ódio os nossos corpos O clarão da lua Numa ansiedade louca A gente se envolver Sem querer que chegue A hora do amanhecer Apesar teu corpo quente Sem a paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido De tanto se amar Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Oh flor Nessa emoção sem fim Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Oh flor Nessa emoção sem fim Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Oh flor Nessa emoção sem fim Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Virou mania poder te guardar Em mim perder o juízo Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora Diz que adora e quer ouvir Vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora Diz que adora e quer ouvir Marcado pelo sofrimento Que lhe aconteceu O negro trouxe no lamento Um som que amanheceu De lá nasceu A poesia No batuque de magia Num canto inteiro de paz Mas o tempo embalado na voz da brincadeira Fez a vida mais inteira Fez o samba caminhar Vem cá menina Menina da beira da praia Coloque uma renda na saia E arraste a sandália no chão Vem cá menina Ai meu grande amor Menina da beira da praia Coloque uma renda na saia E arraste a sandália no chão Depois vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora Diz que adora e quer ouvir Vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora Diz que adora e quer ouvir Meu grande amor Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora Diz que adora e quer ouvir Vem ouvir Vem ouvir Vem ouvir Eta casa velha Cheia de amor Eta casa velha Cheia de amor Ita casa velha Acordo contente da vida Com o canto do meu sabiá Lá fora a beleza se encanta Com tanta beleza que há No meu jardim tem uma rosa Que a minha morena plantou É a rosa mais bonita Das rosas que o mundo inventou Tem o cheiro de morena E o gosto de mulher Que nem nosso amor na varanda Como todo dia é Oh casa velha Eita casa velha Cheia de amor 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 Um coqueiro cacheado Um carama chão armado Com barrola faz seu ninho Lá no forro do telhado E quem passa pela rua E quem passa pela rua Olha e fica admirado Eita casa velha Eita casa velha Cheia de amor Eita casa velha Eita casa velha Cheia de amor Eita casa velha Eita casa velha Cheia de amor Eita casa velha Cheia de amor Oh, casa terra Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto Onde a gente pode partir Ei, menina Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Quem sabe indo pro Recife Ou então, Sergipe A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia Que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Ei, menina Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Eu sei que no nordeste Eu sei que no nordeste tem cabra da peste No norte tem faca de pó De calor Mas vou levar pra longe Mas vou levar cheio de bala Um três oitão na mala E um ventilador Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Mas pra só Pra só comer Beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Ei, menina Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Ei, menina Ei, menina Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Ei, menina Ei, menina Ei, menina Ei, menina Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Ei, menina Ei, menina Ei, menina Te admiro demais Como me satisfaz Ó moça Pode ver em meus olhos O desejo O desejo de beijar O desejo de beijar sua boca Provar do seu batom Pois sumiu o coração Tá louco E essa paixão Pouco a pouco Vive a me contagiar Quero tê-lo em meus braços Pra que eu possa me realizar Pra que eu possa me realizar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Tu és meu bem Vem me amar É meu bem Me engage Boa Por dentro Desse teu caminho Divina Luz de um sonho Se embrenha nas minhas proezas Com seu jeito de mulher A tua beleza me encanta, me traz teu calor Me abraça, descanse, meu peito me chama de amor Vou me entregar pra te adorar Me assanhar no teu viver Perdidamente apaixonado por você Vou me entregar pra te adorar Me assanhar no teu viver Perdidamente apaixonado por você E vem me amar, vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Me envolve por dentro desse teu caminho Divina luz de um sonho Se emprenha nas minhas proezas Com teu jeito de mulher A tua beleza me encanta, me traz teu calor Me abraça, descanse, meu peito me chama de amor Vou me entregar pra te adorar Vou me entregar pra te adorar Me assanhar no teu viver Perdidamente apaixonado por você E vem me amar, vem me amar Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te adorar Tu és meu bem querer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Coletânea Grande FM Music Toque de conga, tabaque, tambora, batuque, de ritmi, tronco Tumba, marimba, bambu, balapão Palma, cabaça, moringa, biriba, o sorongo na gira do sol Rainha, ginga, chamando, rei, combo Toque de surdo, matraca, congui, prato, ipaca, maraca e bongu Guizo, pandeiro, cuica e tambor Caxaxu, calha, poxa, cachixi, xa, queré, tamborinha, gogô Rainha, bando, mandando, chama, rei, na cor Samba, lamba, numbe, gada, jongo e cachango Chiba, congada, marujada e maculelê Cocu, machu, xixi, lungu Oifre, vi, maracatu Chula, calango, catira e cateretê Ovo de Angola, Guiné, Moçambique, zumbu Sangue de queto, de jeje, cabim de malê Da terra de aganju Da língua de preto Negro, moleque, Brasil, pede a bença a você Oh, vítimo Abença a mãe Oh, África Abença a mãe Oh, vítimo Abença a mãe Oh, África Toque de conga, sabaque, tambora, batuque de ritmo e trono Tumba, marimba, bambu, vela, fono Palma, cabaça, moringa, birimba, sorongo na gira do som Rainha, ginga, chamando, rei, combo Toque de surdo, matraca, congui, prato, ipaca, maraca e bongo Piso, bandeiro, cuico e tambo Cachacho, caraposeca, xixi, xaqueria, tamborinha, gogô Rainha, banto, mandando chamar, rei, dragô Samba, lambado, brigada, jongo e cachango Chiba, congada, marujada e macolelê Gocuma, xixi, luntu Oi, fredo e baracatu Chula, calambuca, tiraí, cazeretê Povo de Angola, Guiné, Moçambique e Zulu Sangue de queto, de jeixe, cabinho de malê Da terra de Aganju, da língua de preto, duro Negro, moleque, Brasil pede a benção a você A benção, pai, o ritmo A benção, mãe, o África A benção, pai, o ritmo A benção, mãe, o África A benção, mãe, o África Sempre nos desentendemos, mas o amor não acaba É grande a atração que a gente sente um pelo outro É quente como a brasa Lembra aquela madrugada Que eu cheguei tarde, alisei seus cabelos E você entregou-se toda Sentir que o dia amanheceu mais cedo Oh, louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Louca No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Fonte dos desejos meus Linda criatura Tentação, sedução Que vem no meu sonhar Louca Gosto tanto, tanto Quando você jura Que somente eu Vou lhe saciar Que somente eu Vou lhe saciar Oh, louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Fonte dos desejos meus Linda criatura Louca Tentação, sedução Que vem no meu sonhar Gosto tanto, tanto Quando você jura Que somente eu Vou lhe saciar Que somente eu Vou lhe saciar Louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Querendo ficar Louca Louca No jeito gostoso de amar Louca Louca Beleza Me tira do sério Esta saudade que dói no meu peito Me tira o sossego E o direito de viver De sorrir De sorrir De sonhar De sonhar De amar De cantar Sei Sei Que o errado Fui eu Fui eu Nas horas Estou 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 Da Estou Lalaia, laia, lalaia, 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 lalaia-la Pensava que estava numa cura, agora você foi embora A saudade me devora, devora Lalaia, laia, lalaia, laia, lalaia, 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 lalalaia Agora você foi embora A saudade me devora, devora Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Mas salve, salve A raça negra que levanta Desse Brasil que em cada roupa O seu destino confiou O negro foi escravo de sinha O negro foi escravo de senhor O negro foi escravo de sinha O negro foi escravo de senhor Em cada canto seu futuro era traçado Em cada passo uma luta se trapou E foi Zulu no quilombo dos palmares O forte vento que ele mandou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Mas salve, salve A raça negra que levanta Desse Brasil que em cada roupa O seu destino confiou O negro foi escravo de sinha O negro foi escravo de senhor O negro foi escravo de sinha O negro foi escravo de senhor Em cada canto o seu futuro era traçado Em cada passo uma luta se trapou E foi Zulu no quilombo dos palmares O forte vento que ele mandou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Hoje batuque Guiné Dança guerreiro que o negro chegou Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê sua boca com gosto de mel Eu te amarei de todas as formas E amar assim é um mar de rosas Eu te amarei de todas as formas Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho É paixão Oh doce moça felina da minha paixão É paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração É paixão É paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar É paixão Pra dar mais vida a minha vida Me dê sua boca com gosto de mel Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas E amar assim é um mar de rosa Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosa É te ver tão dengosa me dando carinho Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão Uma força estranha me fazeira O desejo me chama de querer te amar És a dona sozinha do meu coração Eu te amarei De todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosa Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosa Eu te amarei de todas as formas Coletânea Grande FM Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama De quem ama não morrer Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama De quem ama não morrer Ah, essa saudade me maltrata Ah, essa saudade me maltrata Mas às vezes me faz falta Ela me lembra você Pra me achar, pra me perder Dava minha vida inteirinha Mas a vida não é minha Ela pertence a você, meu amor Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama De quem ama não morrer Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama De quem ama não morrer Ah, essa saudade me maltrata Mas às vezes me faz falta Mas às vezes me faz falta Ela me lembra você Pra me achar, pra me perder Dava minha vida inteirinha Mas a vida não é minha Ela pertence a você, meu amor Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama E quem ama não morrer Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama E quem ama não morrer Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu a verdadeira chama E quem ama não morrer Vamos embora Quero ver a alegria na cintura O amanhã eu sei que vai sorrir de novo O amanhã eu sei que vai sorrir de novo O amanhã eu sei que vai sorrir de novo O amanhã eu sei que vai sorrir de novo O amanhã eu sei que vai sorrir de novo Sua voz cantando, seu cabelo me trançando Caju mostrando a cor do dia, fruto maduro se abrindo Vento só pra caricia, seu sorriso me tentando Carinho morro me deitando Vento só pra caricia, seu sorriso me tentando Carinho morro me deitando Vento só pra caricia, seu sorriso me tentando Vento só pra caricia, seu sorriso me tentando Vento só pra caricia, seu sorriso me tentando Seu corpo cheiroso Me faz delirar Rumor na mata água fria Meu ninho quente Sua voz cantarulando Seu cabelo me dançando Caju mostrando a cor do dia Proto maduro se abrindo Vento sopra carecia Seu corriso me tendando Carinho morno Me deitando Vento sopra carecia Seu corriso me tendando Carinho morno Me deitando o amanhã O amanhã eu sei que vai sorrir de novo Uma revolta da emoção A boa mancha Seu olhar A sua voz apura Ansiedade de amar Seu corpo cheiroso Me faz delirar O amanhã eu sei que vai sorrir de novo É não dormir quando deito ao teu lado Te possuir sem um papel passado Te amar quando e aonde quiser Lindo É não ligar para o mundo lá fora É não fazer mais viver nossa hora Lindo é você ser a minha mulher Lindo É a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de corpo Lindo é a minha mulher É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor Ser tratado de senhor De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor É tão lindo Lindo É não dormir quando deito ao teu lado Te possuir sem um papel passado Te amar quando e aonde quiser Lindo É não ligar para o mundo lá fora É não fazer mais viver nossa hora Lindo é você ser a minha mulher Lindo É a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor Ser tratado de senhor Feito a caça e o caçador Já vem o trem No poço que o vento vem Trazendo o dia da melhora Qualquer dia vem Qualquer dia vem Já vem o trem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora Qualquer dia Qualquer dia vem Qualquer dia vem Dizem que o trem vai chegar E levar para o mundo melhor Quem merece A passagem A passagem pro trem Vai ser o amor No coração Mas do jeito que esse mundo tá Muita gente vai ficar E não adianta Gente brava Gente rica Fica bem quem fez o bem Fica mal quem nunca fez Se você não fez Se você não fez nenhuma coisa Por alguém Nem de fingente vai Nunca vai entrar no trem Nem de fingente vai Nunca vai entrar no trem Nem de fingente vai Já vem o trem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Já vem o trem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Dizem que o trem Dizem que o trem vai chegar E levar para o mundo melhor Quem merece A passagem pro trem Vai ser o amor No coração Mas do jeito que esse mundo tá Muita gente vai ficar E não adianta Gente brava Gente rica Fica bem quem fez o bem Fica mal quem nunca fez Se você não fez Se você não fez Nenhuma coisa por alguém Nem de fingente vai Nunca vai entrar no trem Nem de fingente vai Nunca vai entrar no trem Já vem o trem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Já vem o trem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Já vem o trem No passo que o vento vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Trazendo o dia da melhora O dia Qualquer dia vem Enquanto você forra a mesa Eu vou latendo e compro pão Tem manteiga não Liga não Tem bronca não Tem manteiga não Liga não Tem bronca não Do Carroll Vambora amor Já é hora Vambora, amor De fazer o café Sabe como é que és Eu tenho que pegar o trem das eis Se não A rio chego as sete lá ...Eu ja falei Pra você, deixa de assistir A novela das dez Esquece de lembrar do compromisso Quem não tem nada com isso Fica sem café Até logo, amor, logo mais E trago mais amor Hoje quando eu chegar Quero te levar pro bar Quero te feitar de amor Quero te fazer cantar Te quero de qualquer maneira Porém, de tanto te amar Quero te ver melhor Ei, amor Se você quiser dormir, que durma Não esquece essa cabeça linda Que eu me viro por aí Ei, amor Se você quiser dormir, que durma Não esquece essa cabeça linda Que eu me viro por aí Coletânea Grande FM Music Noventa e dois vírgula um Não esquece essa cabeça linda Não esquece essa cabeça linda Não esquece essa cabeça linda O que eu vou te levar Eu quero te falar Se você quiser dormir, que durma Não esquece essa cabeça linda 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 Se você quiser dormir, que durma Hoje é seu dia Em todo campo dessa terra mamãezinha Estão festejando seu dia Oh mamãe Hoje não é dia de chorar Até o vento está brigando com a tristeza Que lhe fez assim chorar Vira o e-pro, vamos e-pro A Ei, 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 mama Beleza Oh doi, oh mama Sarava, mama Oh mamãe O mal que fez você chorar Vai se acertar com as sete ondas mamãezinha E com seu corpo do mar Plimpa Oh mamãe Vem com seu filho balançar Nesse balanço que é um lenço para os olhos De quem vive a chorar Vira o e-pro, oh mamãe Mon amor, oh mamãe Mon amor, oh mamãe Vem balançar Comigo, oh mamãe Brimpa 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 Oh doi, oh mamãe Sarava, mamãe Balançar o prato que eu vou me vão Brimpa, brimpa, brimpa 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 Oh doi, oh mamãe Brimpa, brimpa, brimpa Sarava, mamãe Brimpa, brimpa, brimpa E, 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 blipa, blipa, blipa Oduyongama E, 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 blipa, blipa Sarapa Hummm E, 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 blipa Oduyongama Sarapa Hummm Se inscreva no canal Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom Me esfregar na sua boca, ser o seu batom O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã e de tarde à noite não faço dieta Esse amor que alimenta minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer No caminhar da hora Vejo o raiar de um outro sol E na transformação a melhora Agora vou me encontrar Pois eu vou-me embora Adeus mulher, adeus viola Levo a linda ilusão Espero talvez voltar Deixo a roda pra quem quer sambar Dança menina no meu lugar Deixo a roda pra quem quer sambar Dança menina no meu lugar Não vou chorar Pra desmanchar o meu canto E nesse lamento Até o vento canta sim Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval No caminhar No caminhar No caminhar da hora Vejo o raiar de um outro sol E na transformação a melhora Agora vou me encontrar Pois eu vou embora Adeus mulher Adeus mulher Adeus viola Adeus viola Levo a linda ilusão Espero talvez voltar Deixo a roda pra quem quer sambar Dança menina no meu lugar Deixo a roda pra quem quer sambar Dança menina no meu lugar Não vou chorar Não vou chorar Pra desmanchar o meu canto E nesse lamento Até o vento canta sim Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval Adeus viola Adeus meu samba Adeus amor Meu carnaval Adeus viola Ah, seu amor parou em mim Seu olhar foi tão afim Que eu nem pude resistir Ah, fui deixando me levar Fui brincando de te amar Me envolvendo sem sentir Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor amanheceu Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor amanheceu E amor de verdade Vi sinceridade no seu coração Vi um lado carente Num corpo tão quente Querendo emoção Essa tela, essa história Ficou na memória da nossa paixão Não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir Não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir Não dá mais pra dizer que não Ah, seu amor parou em mim Seu olhar foi tão afim Que eu nem pude resistir Ah, fui deixando me levar Fui brincando de te amar Me envolvendo sem sentir Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor amanheceu Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor amanheceu Vi amor de verdade Vi sinceridade no seu coração Vi um lado carente Num corpo tão quente Querendo emoção Essa tela, essa história Ficou na memória Da nossa paixão Não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir Não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir Você sente ciúme Quando eu chego mais tarde Chora pra me acompanhar Quando eu vou à cidade Cheira minha camisa Perfume diferente É aí que começa a agonia da gente É aí que começa a agonia da gente Você tem que mudar Você tem que mudar E acreditar no amor que existe entre nós Muitas vezes Muitas vezes chorei Muitas vezes calei Muitas vezes calei Pra ouvir sua voz Muitas vezes calei Me deixe sair Me deixe sair Me libertar Me libertar Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Viver a cantar Quero sorrir Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Vamo sempre te amar O meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor É aí que começa a agonia da gente Você tem que mudar e acreditar no amor que existe entre nós Muitas vezes chorei, muitas vezes calei pra ouvir sua voz Você tem que mudar e acreditar no amor que existe entre nós Muitas vezes chorei, muitas vezes calei pra ouvir sua voz Me deixe sair, me libertar, quero sorrir, viver a cantar Oh meu amor, vou sempre te amar Coletânea Grande FM Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida quero ser teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser o teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu tempo, fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida quero ser o teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser o teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu tempo, fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Pois desce, boca, não é nada a gente embora Mas o forró não quer parar Noite de lua cheia O nordeste brasileiro Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto do calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto do calor do teu amor Ai, 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 eu me derreto do calor do teu amor Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero tocar fogo no forró Esse menino mete o dedo nesse pole, esse forró tá mole Eu quero empolgação pra dançar forró Eu sou paradadura, tenho jogo de cintura, tenho muita animação Pra dançar forró, eu sou paradadura, tenho jogo de cintura, tenho muita animação Meu saboneiro faz o seu coloreado, meu sabubeiro toca o seu repimicado E eu dançando agarradinho no forró, suando do vovô a mão cató E eu dançando agarradinho no forró, suando do vovô a mão cató Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero tocar fogo no forró Meu forró tem metaleiro, forrozeiro, partideiro Meu forró tem metaleiro, forrozeiro, partideiro Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Esse menino mete o dedo nesse pole Esse forró tamore, eu quero empolgação Pra dançar forró, eu sou paradadura Tenho um jogo de cintura, tenho muita animação Pra dançar forró, eu sou paradadura Tenho um jogo de cintura, tenho muita animação Meu sanfoneiro faz o seu coloreado Meu sabumpeiro toca o seu refimicado E eu dançando agarradinho no forró Suando, tento cantar o amocató E eu dançando agarradinho no forró Suando, tento cantar o amocató Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Meu forró tem medalha Porroseiro, porroseiro, partideiro Meu forró tem medalha Porroseiro, partideiro Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero esse forró pegando fogo Eu quero tocar fogo no forró Tentei de novo me curar da dor da solidão E me perdi pelos atalhos do meu coração Então cantei a poesia no sofrer sem fim E duvidei que o mundo sorrisse pra mim Desembarquei no patamar o sonho da ilusão Senti mais forte seu amor, nasceu essa canção O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração Me dê de preço seu carinho Me queime com o seu olhar Me tire todo o meu sossego Me faz de brinquedo Venha me abraçar Você argola que me prende Me caça, me acende com o seu calor Me recolva e não deixe apagar a chama desse amor Você argola que me prende Me caça, me acende com o seu calor Me recolva e não deixe apagar a chama desse amor Tentei de novo me curar da dor da solidão E me perdi pelos atalhos do meu coração Então cantei a poesia no sofrer sem fim E duvidei que o mundo sorrisse pra mim Desembarquei no patamar o sonho da ilusão Sentir mais forte seu amor Seu amor nasceu essa canção O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração Me dê de preço seu carinho Me queime com o seu olhar Me tire todo o meu sossego Me faz de brinquedo Venha me abraçar Você argola que me prende Me caça e me acende com o seu calor Me envolve e não deixe apagar a chama desse amor Você argola que me prende Me caça e me acende com o seu calor Me envolve e não deixe apagar a chama desse amor Você argola que me prende Me caça e me acende com o seu calor Me envolve e não deixe apagar a chama desse amor Tentei de novo me curar da dor da solidão Explode e não deixe apagar a chama desse amor Explode e não segura e deixa acender 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 Esse facho dentro de você Quero Teus carinhos para me banhar Deixa Teu carisma me cristalizar Explode Quero respirar cheiro de amor Juro Tua beleza em mim desabrochou Explode Teu arco-íris no meu coração Quero pousar na paz do teu sorriso Despedalar de vez esta paixão Meus beijos Vou cobrir de peito estrelas que enfeitam teu azul Vou me derramar aos poucos dentro do teu corpo Vou beber do teu encanto Teus carinhos para me banhar Deixa Explode Meus beijos Dentro do teu corpo Dentro do teu corpo Explode Meus beijos Vou cobrir de peito estrelas Que em peito estrelas Que em peito estrelas Meus beijos Meus beijos Meus beijos Meus beijos American Singh Meus beijos Meus beijos Por isso você quer brincar de amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me marca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Meu bem, a vontade de amar Não passa, você é minha Cachaça Minha sede de querer Por que você não vem e me abraça Ficar fazendo Pirraça Vai deixar amanhecer Será que essa malcriação Precisa de uma lição De vida que o tempo não ensinou De vida que o tempo não ensinou Vai ver que esse seu coração Não sabe o que é solidão Por isso você quer brincar De amor De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar De repente o tempo passa Se você não se ligar Vai passar junto com o tempo Sem ver o tempo passar Me pisa Me marca Me agita Me caça Me pisa Me barca Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Faz o que quiser de mim Mas não negue o seu amor Coletânea Grande FM Music 92,1 Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e verso Te garanto sendo minha Serás dona do universo Serás dona do universo Você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vou me sentir Vou me sentir dono da grandeza Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono da grandeza Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Tudo que tiver no mundo será seu E todo o seu universo será meu Dotado das experiências que tive na vida De qualquer conquista maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Senhores chegaram de animar Jogados no pio dos porões Dos barcos que vinham pra mercar Escravos pro chão das plantações Senhores passaram a deitar Com as negras no branco dos colchões E as brancas puderam saciar Com os negros desejos e paixões Foram reis e súditos Através dos séculos Misturando os hábitos Emoções e ritmos Foram sangue e lágrimas A escorrer das vítimas E hoje a nossa música São as vozes da Africa Os negros chegaram de animar Jogados no pio dos porões Dos barcos que vinham pra mercar Escravos pro chão das plantações Senhores passaram a deitar Com as negras no branco dos colchões E as brancas puderam saciar Com os negros desejos e paixões Foram reis e súditos Através dos séculos Com os negros desejos e paixões Misturando os hábitos Emoções e ritmos Foram sangue e lágrimas A escorrer das vítimas E hoje a nossa música São as vozes da Africa empleados e os negros desejos Cantei pra chuva, ela não caiu Pedi a Deus, Ele não me ouviu E até a lua não me iluminou E o céu de negro se desviu Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, vi chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, dei azar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, vi chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, dei azar Tudo o que fiz foi eu não ouvir ninguém Zombei do amor, zombei de Deus também O que fiz na vida foi somente errar Será que alguém vai me perdoar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, vi chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, dei azar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me apodrei Brinquei com a sorte, fiquei azar Cantei pra chuva, ela não caiu Pedir a Deus, ele não me ouviu E até a lua não me iluminou E o céu de negro se tingiu Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, fiquei azar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, fiquei azar Tudo o que fiz foi eu não ouvir ninguém Zombei do amor, zombei de Deus também O que fiz na vida foi somente errar Será que alguém vai me perdoar? Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, fiquei azar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, fiquei azar Brinquei com fogo, me queimei Brinquei de amor, fiz chorar Brinquei com a água, me afoguei Brinquei com a sorte, fiquei azar Vou sair De verde e rosa Todo prosa Por aí Vou curtir A liberdade Três dias de felicidade Quero espalhar meu sorrir E entre cantos e fanfarras Vai ser difícil a tristeza me ver Quem quiser me ver Só vai me ver cantando Batendo samba como bamba faz Cheio de vontade de ser mais feliz De verde e rosa eu vou Pela avenida todo satisfeito Viver com outra ilusão no peito Brincar do jeito que ninguém brincou De verde e rosa eu vou Vou curtir Vou curtir a liberdade Três dias de felicidade Quero espalhar meu sorrir E entre cantos e fanfarras Vai ser difícil a tristeza me ver Quem quiser me ver Quem quiser me ver Só vai me ver cantando Batendo samba como bamba faz Batendo samba como bamba faz Cheio de vontade de ser mais feliz De verde e rosa eu vou Pela avenida todo satisfeito Viver com outra ilusão no peito Brincar do jeito que ninguém brincou De verde e rosa eu vou Pela avenida todo satisfeito Viver com outra ilusão no peito Brincar do jeito que ninguém brincou De verde e rosa eu vou Pela avenida todo satisfeito Viver com outra ilusão no peito Brincar do jeito que ninguém brincou Brincar do jeito que ninguém brincou De verde e rosa eu vou Pela avenida todo satisfeito Viver com outra ilusão no peito Peço silêncio se você me encontrar Não fale nada Deixa a voz do coração A sintonia na frequência de um olhar Vai revelar Um sentimento verdadeiro Palavra à toa Voa, voa, o vento leva Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se desviar a visão Supercílio Supercílio dizem não Então não há mais razão Pra se amar Se ainda sente a emoção E uma só lágrima rolar Eu vou sentir no jeito de você me olhar Peço silêncio se você me encontrar Não fale nada Deixe a voz do coração A sintonia na frequência de um olhar Vai revelar Vai revelar Um sentimento verdadeiro Palavra à toa Voa, voa, o vento leva Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se desviar a visão Supercílio dizem não Então não há mais razão Pra se amar Pra se amar Se ainda sente a emoção E uma só lágrima rolar Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Se é mentira ou ilusão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Eu vou sentir no jeito de você me olhar Se ainda me quer se é paixão Eu vou sentir no jeito de você me olhar Você chegou, é, você chegou, me fez amor, depois saiu, deixando no meu peito a saudade E toda a diversidade que ninguém mais conseguiu É segredo de amor, fui fundo nessa paixão É de doer o coração, e então É de doer o coração Pensei que fosse um momento e até passatempo pro meu coração Mas me pegou desatento e virou meu enredo Não, eu não quero te esquecer, eu preciso de você Não se afasta mais de mim Vem, eu sou mais de te querer assim, assim Vem, eu sou mais de te querer A saudade vem, vem pra me pegar Já não faz sentido, vou te procurar Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós É segredo de amor, foi fundo nessa paixão É de doer o coração, e então É de doer o coração Pensei que fosse um momento e até passatempo pro meu coração Mas me pegou desatento e virou meu enredo Não, eu não quero te esquecer Eu preciso de você Não, eu não quero te esquecer Não se afasta mais de mim Vem, eu sou mais de te querer assim, assim Vem, eu sou mais de te querer A saudade vem Vem pra me pegar Já não faz sentido Vou te procurar Vou te procurar Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Eu quero o teu olhar Eu quero a tua voz Vem ficar comigo Para o bem de nós Vem, eu quero a tua voz O amor é demais Eu me sinto nas estrelas Se eu vejo a lilás Só você sabe fazer Cheiro de primavera Ar de sedução Me pega com jeito Me põe no seu coração Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca Pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso Que eu quero pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol te verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca Pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso Que eu quero pra mim Vem pra mim Vem pra mim Amar Deixa eu te sentir Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Fruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, vendosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Fruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Meu amor Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Meu amor Eu sou na gola da costa da mina Eu sou de lá, do lado de lá da maré Eu sou na gola da costa da mina Eu sou de lá, do lado de lá da maré Carregando a minha cima, fui levando a minha fé Do açúcar para o ouro, do ouro para o café Cortaram a minha alegria, mas nasceu outra raiz Depois arrancaram meu peito, eu vivi da cicatriz Exê-ê, babá, exê-ê, babá Olha o próximo branco, pro pilão de Oxalá Exê-ê, babá, exê-ê, babá Olha o próximo branco, pro pilão de Oxalá O candomblé do engenho velho Eu entrei pra me vencer Tinha palha pra descanso E água fria pra beber A água feio da fonte A fonte eu não sei responder Eu não sei responder A menina da fonte é que pode dizer Se o azul é de Oxóssi O branco de Babauquê Oxum bordou seu vestido Com a cor do amanhecer Oxum é uma criança Que esqueceu de envelhecer E toda vez que ela dança A fonte para de gemer E o vilão normal Ará, e? 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 Ará, e... Orá, e? Eu sou nago Eu sou nago A na costa é da miga Eu sou de lá, de lá, do de lá, da maré Eu sou da cor, eu sou da cor, lá da costa da mina Eu sou de lá, de lá, de lá, da maré Carregando a minha sina, fui levando a minha fé Do açúcar para o ouro, do ouro para o café Cortaram a minha alegria, mas nasceu outra raiz Depois arrancaram meu peito, eu me vi da cicatriz Echeê babá, echeê babá Olha o troço e milho branco Pro pilão de Oxalá Echeê babá, echeê babá Olha o troço e milho branco Pro pilão de Oxalá No candomblé do gênio velho Eu entrei pra me benzer Tinha palha pra descanso E água fria pra beber A água veio da fonte A fonte eu não sei responder Eu não sei responder A menina da fonte que pode dizer Se o azul é de Oxóssi O branco de babá, o quê? Oxum cortou seu vestido Com a cor do amanhecer Oxum é uma criança Que esqueceu de envelhecer E toda vez que ela dança A fonte para de gemer Sozinho, por quê? Se eu vivo à mercê desse amor Não precisa brigar Ou desembaraçar nossa dor Sempre foi, sempre fui Beijos de amor Sempre se misturou Essa vontade de amar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar A riqueza do nosso querer É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Como é linda a emoção de viver Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar A riqueza do nosso querer É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Como é linda a emoção de viver Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ver Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama desse que te ama Por te admirar O seu andar tem jeito de moça criança A sua trança negra tem fita amarela Me amarro nela pelo seu olhar Me ligo no sorriso dela Que faz a minha tristeza ter fim Me amarro nela pelo seu olhar Me amarro nela pelo seu olhar Me ligo no sorriso dela Me ligo no sorriso dela Que faz a minha tristeza ter fim Alguém me dera se ela gostasse de mim Eu seria seu, dentro do meu melhor amor Por toda a vida milhões de alegrias teriam que ser Diferente a gente iria viver Mas pra que sonhar, viver num mundo de esperança Se era que nem criança, usa trânsito e não quer me amar Mas pra que sonhar, viver num mundo de esperança Se ela é que nem criança, usa trânsito e não quer me amar Mas pra que sonhar, viver num mundo de esperança Se ela é que nem criança, usa trânsito e não quer me amar Mas pra que sonhar, viver num mundo de esperança Coletânea Grande FM Music 92,1